Então, vamos lá, gente, vamos falar aqui um pouco de circuitos resistivos, né? Na aula passada, a gente fez uma revisão aí, né, do que é força eletromotriz, né? Então, a FEM, né, a força eletromotriz, seria ali o elemento, né, que vai produzir essa força eletromotriz, mas é o elemento que realiza trabalho sobre as cargas, e se isso aí for ligado no material condutor, como exemplo que eu dei lá dos condutores metálicos, né, que tem os portadores de carga livre, os elétrons livres, né? Esses portadores de carga, eles têm um movimento aleatório, mas na hora que você aplica uma força eletromotriz, né, sobre esses portadores de carga, eles ganham um movimento ali bem definido, né, formando a corrente elétrica, tá? Então, seria a causa aqui da corrente elétrica, seria a força eletromotriz. A gente viu o que é a diferença de potencial, então, pela própria primeira lei de Ohm, que a gente vai ver daqui a pouco, né, se aplica uma diferença de potencial, uma resistência elétrica, a gente tem uma corrente, a gente vai dar mais detalhes sobre isso, né, essa diferença de potencial no circuito aí, num percurso fechado, né, que tem a formação de uma corrente, por todo o elemento, você vai ver uma, vai haver uma diferença de potencial, tá? A unidade volt também é a mesma unidade para força eletromotriz, a gente vai entender melhor isso. A gente discutiu na aula passada também, e pela polaridade dessa tensão, ou dessa diferença de potencial, e pelo sentido da corrente em cada elemento, a gente sabe se o elemento fornece energia para o circuito, ou se ele recebe energia do circuito, tá? E daí, nos nossos circuitos aqui iniciais, vocês vão ver que a gente vai estar falando de circuitos resistivos, e toda resistência elétrica, ela vai receber energia do circuito, e dissipar isso na forma de calor, por efeito joule. Daí aquela definição, né, do elemento passivo, cujo trabalho ali, desenvolvido por ele, sempre vai ser positivo, já para o elemento ativo, que fornece energia para o circuito, o trabalho é negativo, tá? Isso é uma convenção mesmo. A gente falou de potência, que seria a velocidade na qual a energia, ela é entregue para ou por um elemento aí do circuito, certo? Até lembrei, até perguntei lá para vocês do chuveiro, qual que seria, o que aqueceria a água, o que mais aqueceria a água, né? A gente falou também de energia, tá? Que a unidade dela aqui é joule, seria ali a integral da potência, né? A gente tem a energia. E aqui um exemplozinho, né, para já iniciar, né? A gente, é muito comum aí, né, a medição da energia, aqui na eletricidade, né, em quilowatt-hora, ao invés de falar em joule, né? Então, aqui a gente tem a relação, né, um quilowatt-hora é igual a 3,6 megajoules, tá? Isso aí vem da própria unidade aqui, né? Para você perceber ali, ó, um quilowatt, são mil watts, e ele está sendo multiplicado pela hora, né? A gente sabe que a unidade ali de watts, a gente viu, né, pelo sistema internacional, é joule por segundo. Então, basta transformar aqui hora para segundo, né, 3.600 segundos, então você tem a igualdade ali que mil quilowatts, desculpa, que um quilowatt, né, ou mil watts, hora é igual a 3,6 megajoules. Certo? Aqui alguns exemplos, né? Na verdade, de carga resistiva aqui, ó, nesses exemplos, a gente tem só aqui o chuveiro, que é uma resistência elétrica, e esses elementos aí que transformam a energia diretamente em calor, né? É o caso do chuveiro, uma torradeira, né, um airfryer aí, uma fritadeira sem óleo, um forno elétrico, tudo são cargas puramente resistivas, tá? Agora, quando você pega aqui carga que tem enrolamento, né, como motores, aí ele já tem o elemento indutivo nele, que a gente vai ver lá na corrente alternada, tá? Essas lâmpadas aqui também florescentes, né, elas são vistas como cargas não puramente resistivas também não, como cargas indutivas, tá? Isso aí fica para as aulas de corrente alternada. Então, no nosso exemplo aqui, as puramente resistivas são o chuveiro e essa torradeira aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal, mais um tema da aula aqui, a primeira lei de Ohm, né, isso aqui eu acho que todo mundo já viu, no ensino médio a gente aprende sobre a primeira lei de Ohm, a gente vê lá, V igual a Ri, né, Então, o que que isso quer dizer? Tá, aqui tá o enunciado aqui da primeira lei de Ohm, né, a intensidade de corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada ao circuito, a constante proporcionalidade é a resistência ohmica do circuito, então a constante proporcionalidade é essa resistência, né, do circuito. Como é que a gente pode enxergar essa resistência? Lá nos materiais metálicos, por exemplo, eu falei para vocês que eles têm os portadores de carga que são os elétrons livres, né, eles estão muito fracamente aí ligado ao núcleo do átomo, tá, ao passo que a gente pode até considerar eles livres aí, para se mover ali dentro do material condutor. Só que eu também falei para vocês que por mais que o material tenha uma alta condutividade, né, ao longo do material se aplica uma força eletromotriz, aplica um trabalho sobre essas cargas, as cargas agora vão se mover com um sentido bem definido, só que esse movimento delas não é livre, não é totalmente livre, vão ocorrer choques, né, entre esses portadores de carga ao longo do percurso. Quanto maior essa quantidade de choques, né, maior a resistividade do material. Vocês vão ver que de acordo com as características geométricas aí desse material, a gente tem como descobrir a resistência elétrica à passagem dessa corrente. Então essa resistência, ela vai ser proporcional o número desses choques, esses choques causam liberação de energia por efeito Joule, tá? Então essa que é a ideia aqui da resistência ômica, né, a resistência do resistor. A unidade aí seria ohm, o símbolo aqui, certo? Então um ohm é igual a um volt sobre um ampere, tá certo? Então V igual a Ri, você pode variar aqui, né, só invertendo a equação, I igual a V sobre R também. Então aqui nesse circuitozinho mais simples possível, né, se eu tenho aqui, por exemplo, 12 volts, e aqui uma resistência de 6 ohms, então facinho ali eu consigo descobrir que a corrente elétrica é 2 ampere, tá certo? Então vamos aqui, pessoal, prosseguindo. Se a tensão e a corrente, elas variam ao longo do tempo, né, então a gente tem essa representação aqui, ó, que a gente vai usar lá na corrente alternada principalmente, né, V de T igual a Ri de T, tá? Pro caso nosso aqui ainda na corrente contínua, a gente usa o V e o I ali maiúsculo, porque eles são constantes, valores constantes. O inverso da resistência é a condutância, daí a resistência é representada pela letra R e a condutância é a letra G, tá? Então aqui tá a expressão, né, o inverso da resistência é a condutância e antigamente, né, é curioso isso aqui, né, a unidade de resistência é ohm e a unidade da condutância como é o inverso, o pessoal, obviamente, escrevia o ohm invertido, certo? Mó. ou então o símbolo ali, né, ao contrário, tá? Mas no sistema internacional a unidade de condutância é o Simens e a letra, o símbolo dele é o S maiúsculo, não pode ser o minúsculo, porque o minúsculo é segundo, já é o, a unidade de tempo, tá certo? A gente viu na aula passada também em que a expressão da potência, né, P igual a VI e manipulando aqui a lei de Ohm, eu sei que V igual a RI, a gente consegue também duas variações aqui da expressão de potência, né, substituindo ali, se eu substituir o V, desculpa, se eu substituir o I, I é igual a V sobre R, então a expressão da potência fica V ao quadrado sobre R. Já se eu substituir na expressão da potência a corrente, I é igual a, se eu substituir a tensão, desculpa, né, agora, V igual a RI, então a potência fica V, fica RI ao quadrado. Então aqui, no primeiro caso, eu estou substituindo na expressão da potência a corrente, então a corrente é V sobre R, então aqui fica V vezes V sobre R, V ao quadrado sobre R, e na segunda casa que eu estou substituindo a tensão, V igual a RI, então na hora que eu substituo aqui o V por RI, fica RI vezes I, que é RI ao quadrado, tá? Como a gente tem aqui, a gente sabe, a gente viu isso na aula passada, que a potência é igual a energia sobre o tempo, né, no caso que a energia eu estou, a energia em joules aqui eu estou simbolizando por W minúsculo, acho que na aula anterior eu estava E, tá? Então o que que acontece? Para eu achar a minha energia, eu multiplico a potência pelo tempo, tá certo? Então para essa expressão aqui, ó, de potência, se eu multiplicar ela pelo tempo dos dois lados aqui da igualdade, daí eu tenho essa expressão aqui conhecida como lei de joule, né? Então o trabalho em joules vai ser igual a RI ao quadrado sobre T, tá certo? E aí é importante, né, observar que a quantidade de energia, ela é proporcional ao quadrado da corrente, tá bom? Então isso aí é bem importante, e essa energia aqui, né, pela lei de joule, ela é toda transformada em calor, aí nas resistências elétricas, tá bom? Prosseguindo aqui com um exemplo mais prático, né, pessoal? Olha ali, ó. Então eu tenho um chuveiro com resistência de 8,8 ohms, um chuveiro aí residencial, um aperímetro de alicate foi colocado no circuito para medir a corrente elétrica, ele indicou lá 25 ampere. Qual a tensão de alimentação desse chuveiro e qual que é a potência? Tá, então é um exercício bem simples, né, só de manipular aquelas expressões que a gente acabou de V ali, né? Então, como eu sei que a tensão V igual a RI, eu conheço RI, eu consigo achar aqui qual que seria a tensão do chuveiro, né, 220, tá? Sabendo a tensão e a corrente, eu consigo calcular qual é a potência. Então, P igual a VI vai dar 5.500 watts, tá? Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu já medi a tensão do chuveiro 127 volts e também com uma perímetro alicate eu consegui medir a corrente dele de 43,31 ampere. Tá, então qual que é a resistência do chuveiro e a potência? Manipulando, usando as expressões anteriores, eu consigo achar a resistência dele pela lei de Ohm, pela primeira lei de Ohm, V sobre I, eu tenho 2,93 Ohm. E a potência, né, eu também consigo achar que P igual a VI, expressão aqui bem direta, eu acho ali 5.500 watts. Aí a pergunta aqui, né, qual dos dois chuveiros aí aquece mais a água, o que vocês acham? Perfeito, aquece igual e a potência é a mesma. Ok. Prosseguindo aqui, então, pessoal, mais uma, né, eu tenho aqui agora a resistência do chuveiro, ó, ela tem aqueles taps aqui, né, então, de modo que de A até C, eu tenho a resistência completa, mas eu consigo também alimentar ele aqui, né, mudando a chavinha lá, eu consigo pegar a resistência só de A até B, tá? Então, a pergunta ali, ó, a resistência do chuveiro de 550 watts, 220 volts, é mostrada na figura abaixo. Vamos pensar um pouquinho aí, ó, qual das alternativas vocês acham aqui que é a resposta correta? Você já tem essa noção aí? Letra B, não é isso? Então, por que letra B, né? Olha só, a tensão aplicada nele aqui, pessoal, nessas resistências, vai ser sempre 220, né, constante, a tensão da residência aí. se você pegar aqui, ao invés de A, ATC, para aplicar o 220, se você aplicar o 220 aqui de A até B, opa, a gente vai ver depois que essa tensão aqui, na verdade, ela é alternada, tá? Mas fica para depois. O que aconteceu? Você está aplicando a mesma tensão em uma resistência menor, né, então, I não é V sobre R, a tensão é a mesma, tá? Mesmo, se eu estivesse aplicando entre A e B ou entre A e C, a tensão é a mesma, só que aqui eu estou aplicando entre A e B uma resistência menor, né, menor comparada a total, para uma resistência menor a corrente é maior, tá certo? Para uma corrente maior, potência igual a VI, o V é constante, né, então, se eu tenho aqui uma corrente maior, eu teria a potência máxima ali do chuveiro, tá? Então, letra B nos diz, se 220 for aplicado entre terminais A e B, a água sai mais quente e a corrente chuveira é maior, confere, ok? Esse ponto aqui tem tudo a ver com a segunda lei de Ohm, tá? Então, qual é a segunda lei de Ohm, né? Ela nos diz que a resistência R é igual a Rho L sobre S, tá? Em outras palavras aí, né? A resistência elétrica de um condutor, ela depende do material de que ele é feito, então, nessa expressão aqui, né, qual que é a variável que me diz sobre a característica do material? Rho, que seria a resistividade, tá certo? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. A resistência do material depende, então, do material que ele é feito, do comprimento L, do material, da seção transversal, né, dessa área da seção transversal, que é o S, tá? E da temperatura que o condutor se encontra. É, para condutores aqui de mesmo material, mesma seção, mesma seção e mesma temperatura, quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. É o caso aqui do nosso, nossa representação aqui da resistência do chuveiro, né? Quanto maior o comprimento da resistência, maior a resistência elétrica, tá? Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Para condutores de mesmo material, mesmo comprimento, a mesma temperatura, quanto maior a seção do material, maior a sua resistência elétrica. Né? Então, desculpa, quanto maior a seção do material, menor a sua resistência elétrica, né? Então, quanto maior a seção, maior a capacidade de corrente, né? Você pode imaginar. É meio que intuitivo, né? Você tem um fio muito fininho, e ele não vai ter tanta capacidade de corrente. Quanto maior a bitola dele, maior a capacidade de corrente, porque a resistência elétrica do fio diminui. Tá certo? Aqui tá a expressão, pessoal, que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Da segunda lei de Ohm. E a gente tem ali que o comprimento vai ser medido em metros, né? no sistema internacional. A área da seção transversal aí do condutor vai ser em metro quadrado. Isso no sistema internacional, tá? Pra bater a expressão aqui, então, ó, se eu tenho que a unidade de resistência é Ohm, né? Pra gente descobrir a unidade do Ru aqui, ó, eu vou ter metro por metro quadrado, então o Ru só pode ser Ohm vezes metro, né? Porque aí metro quadrado corta com metro quadrado e eu tenho Ohm igual a Ohm, tá? Então no sistema internacional Ohm vezes metro quadrado. Só que na prática, né, como a especificação das bitolas dos condutores é em milímetro quadrado, eu vou ter aqui, então, a resistividade, né, mais usual a gente usar a unidade Ohm milímetro quadrado por metro. Tá? Então nas tabelas elas vêm com essa unidade, você pega aqui a tabela de resistividade de vários materiais metálicos aqui, né, tá tudo na unidade que acabei de dizer pra vocês. Tá? Na instalação elétrica aí, né, residencial, predial, a gente costuma geralmente especificar aqui na prática fazer os cálculos a uma temperatura de 30 graus, né, dependendo da região do país, a gente põe um coeficiente de segurança nisso aí, né, regiões mais quentes, mas é mais comum usar 30 graus, e dois materiais muito usados aqui na instalação elétrica, o cobre e o alumínio, então a resistividade do cobre, 1,56 avos ali, Ohm, milímetro quadrado sobre metro, e já do alumínio, 1,36 avos, tá, a resistividade. E para calcular a seção do condutor, né, então eu quero dimensionar um condutor que consegue transportar tantos amperes de corrente, né, isso é normalizado pela NBR 5410, vocês vão ver isso muito lá para quem for fazer a instalação elétrica, predial, residencial, a gente modifica um pouquinho aquela expressão da lei de Ohm, não seria R igual a Rho L sobre S, então se agora eu quero encontrar a seção do material, eu passo S para cá, ele fica Rho L sobre R, tá, e aí o que que, qual que é a alteração que eu tenho que fazer nessa expressão? Esse 2 aqui, ó, é porque o condutor, né, ele vai e volta, né, para alimentar uma carga, tá, você tem aqui, por exemplo, seu quadro de distribuição lá, né, com fase neutro aqui, por exemplo, isso vai alimentar, vai fazer ali a alimentação de uma lâmpada, né, simbolizar assim mesmo, então, o comprimento do condutor, né, ele é modificado por 2, né, na expressão aqui, porque eu preciso de um fio para levar a fase e retornar aqui o neutro, tá, então, a gente tem ali, na expressão, ela muda um pouquinho, fica 2L, né, então, fica 2RL, e essa resistência aqui, ó, V não é igual a RI, então, R, V igual a R, R igual a I sobre V, né, aí eu substituo esse R do denominador por I sobre V, é, desculpa, gente, inverti aqui, né, V sobre I, né, desculpa aqui, então, V igual a RI, então, R igual a V sobre I, então, eu substituo aqui na resistência, né, por VI, então, por isso que eu fico com a corrente ali no numerador e esse U aqui no denominador, e aí, por norma, esse U é 2% da tensão que você está alimentando no seu circuito, tá, por quê? Durante aquele, durante a passagem da corrente naquele condutor, até eu alimentar minha carga, por norma, só pode haver 2% de perda de tensão, de queda de tensão, por isso que a expressão fica essa. Um outro exemplo aqui, mais prático, né, a gente também, eu estou dando esses exemplos mais práticos só para contextualizar mais a matéria, tá, pessoal? Isso aqui é mais problema de instalação elétrica predial, residencial, a gente não vai ficar tão focado nessa parte, né, conteúdo de outra matéria, mas só para a gente ver algumas aplicações aqui também da parte de circuito elétrico, tá, para a gente não ficar tão focado só lá na análise, né. Então, outro exemplo aqui, eu tenho aqui as capacidades, isso aqui é tabelado lá pela NBR, lá, 5410, né, a norma, vocês podem baixar ela aí na internet, tá, tem todos os detalhes aí de instalação elétrica. Então, determine a sessão do condutor capaz de alimentar um chuveiro de 6.600 watts, 220 volts, situado a uma distância L do quadro de distribuição, tá, então vamos supor lá, meu chuveiro está a 15 metros, né, do quadro de distribuição, ou ele está a 30 metros do quadro de distribuição, né, então eu fiz dois exemplos aqui, o que que eu fiz, né, a potência, então, com a expressão da potência, eu encontro a corrente elétrica aqui do chuveiro, P igual a VI, I igual a P sobre V, né, dividi ali 6.620, achei que a corrente desse chuveiro aí é 30 amperes, tá, aí eu olho aqui na minha tabelinha, né, para 30 graus, para descobrir qual que seria a sessão do condutor, a bitola dele, né, a grossura dele ali, que consegue suportar essa corrente de 30 amperes, tá, não pode ser um fiozinho muito fino, né, 30 amperes já é muita coisa, isso é tabelado de acordo com aquela regra que eu falei para vocês, né, pela norma, você só pode perder de tensão 2%, tá, aí o que que acontece aqui, ó, mas pela norma também, essas tabelas, elas falam para ter qual distância essa tabela vale, tá, geralmente algo em torno de 15 metros, então se vocês pegarem aqui, ó, para 15 metros, né, de fazerem a conta, vamos olhar primeiro na tabela, 30 amperes, qual que seria a bitola que aguentaria 30 amperes? 1,5 não aguenta, 4, 4 milímetros quadrados, 28, quase, 6 já vai aguentar, né, então seria 6 milímetros, a minha escolha, porque ele aguenta até 36 amperes, tá, aí se eu colocar um desjuntor lá também para proteger o fio, né, essa fiação, um desjuntor que aguentasse ali até 36 amperes, tá, aí é claro, tem que olhar a disponibilidade do nominal, acho que vocês vão encontrar 35 amperes, tá certo? Para proteger a fiação. Passou disso, né, desjuntor desarma, aí nada queima. Agora, olha só, o cálculo aqui para 15 metros, só substituindo a expressão anterior, 2, é, 2, Rho, do cobre, L, I, corrente 30, e aqui os 2%, né, 2, 20% da tensão aplicada, que foi 220, eu realmente encontrei aqui, ó, é, desculpa, eu encontro aqui 4 milímetros, tá vendo? Né, 4 milímetros, já daria, tá, só que aí o que acontece, aqui é um outro detalhe também, você não vai pôr os 4 não, você vai pôr os 6, porque a gente tem que obedecer a norma, tá bom? É o que tá na norma. Agora, se na norma lá, fala que aquela tabela vale até 15, a partir dali, você vai ter que calcular, tá? Tem um professor, eu costumo dizer, norma é norma, né, então tem que seguir. Agora aqui, ó, é, se for já 30 metros, né, que foge ali a questão da, do previsto na tabela da norma, daí eu já tenho que mudar de bitola, já tenho que aumentar, na hora que eu faço a conta aqui, ó, é, colocando 30 metros, a distância, né, do quadro até o disjuntor, eu já tenho que subir a bitola do fio para 10 milímetros quadrados, tá? Então, depois, pessoal, né, eu queria que vocês pensassem, refizessem isso aqui, ó, considerando a tensão de 127 aqui nos cálculos, ao invés de uma tensão de 120, de 100, ou, ao invés de uma tensão de 220, considera os cálculos 127 volts, tá bom? É, depois vocês façam, façam a conta aí, para ver o que, o que vocês vão achar. Continuando o assunto aqui, né, os circuitos resistivos, aqui é o que vocês vão encontrar lá, nas aulas de laboratório, na hora que a gente for, principalmente, estudar lá na eletrônica, né, como é que vocês vão montar um circuito que exige uma resistência de tantos ohms ali, em alguma parte dele, né? A gente tem ali esses resistores aqui, né, eu só coloquei de curiosidade aqui, tem um resistor de carvão, resistor de fio metálico e carvão, né, ou carbono, né, que é o mais usado, é esse aqui, ó, a gente mais usa no laboratório, para potências maiores, a gente tem o resistor de fio, né, então, um exemplo aqui embaixo, já é para 10 watts, que é um material micromo, e aí, pessoal, já esse aqui que a gente mais vai usar, né, que seria o de carbono aqui, como é que eu sei o valor da resistência elétrica, né, eu vou olhar esse código de cores aqui, no meu elemento, tá, pelo código de cores eu sei qual é a resistência elétrica daquele resistor. Vamos lá, então, pessoal, vamos entrar agora no assunto das leis de Fischer, acho que vocês já viram, sei, na física, né, na física, que se trata lá do eletromagnetismo, e também, talvez, no ensino médio, não sei, acho que na faculdade mesmo. São só duas leis, tá, eu costumo dizer o seguinte, né, se a gente fosse estudar mecânica clássica, não tem as três leis de Newton, né, então, todo problema que você for modelar ou resolver, você precisa daquelas três leis de Newton. Aqui na análise de circuito, aquela primeira lei de Ohm, mas essas duas leis de Kischoff, é tudo que a gente vai precisar também para modelar e para resolver qualquer circuito elétrico, tá, não se enganem, não basta só a primeira lei de Ohm, né, só com ela, não dá para resolver quase que nada, é um circuito muito simples, tá bom? E aí, daqui a pouco, né, que a gente aprende aqui as leis de Kischoff mais a lei de Ohm, a gente vai para os métodos, o método, gente, nada mais é do que um roteiro para simplificar a nossa vida na hora de resolver um circuito mais complexo que envolva ali a lei de Ohm e as leis de Kischoff, né, o mais complexo vai precisar disso, então, a gente já usa um método porque é um roteiro, você seguir aquele roteiro, você não vai errar a resolução do circuito, né, é um roteiro para transformar essa simbologia aqui do circuito elétrico toda em equações matemáticas para descrever aquele circuito, tá bom? Então, olha aqui, ó, as leis de Kischoff, né, foram propostas lá por Gustav Kischoff em 1845, e olha a curiosidade aqui, né, o sujeito só tinha 21 anos de idade. Então, a primeira lei de Kischoff aqui, né, o somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó, tá? Então, uma forma de expressar isso matematicamente tá aqui, né, então, o somatório dessas correntes, né, dessas N correntes, né, indo de 1 a TN maiúsculo, sendo N o número de correntes que entram ou sai do nó, tá? Eu posso também expressar da seguinte maneira, eu posso falar que é o somatório das correntes que chegam no nó, vai ser igual ao somatório das correntes que saem do nó, tá? Então, é a mesma coisa, né, porque se você fizer essa expressão aqui, esse somatório é igual a zero e é o somatório algébrico, tá? O que que isso significa essa palavra em algébrico? Você vai ter que dar um sinal para as correntes que chegam oposto do sinal das correntes que saem. Aí é arbitrário, você pode falar que o sinal das correntes que chegam é positivo e das que saem é negativo. Se você fizer essa soma igual a zero, né, vai dar certo, porque um desses termos aí ou um conjunto deles vai ser negativo. Ao mesmo que passar os valores negativos para o outro lado da igualdade, né, eles tornam positivos. Então, tanto faz uma expressão ou a outra. Tá, vamos ver isso na prática que eu tô querendo dizer. Pra esse exemplo aqui, ó, eu tenho um nó, né, uma derivação ali no circuito elétrico e eu tenho aquelas correntes ali, ó. Eu quero descobrir em X pela lei de Kirchhoff das correntes, então, né. Então, vamos usar aquela primeira descrição lá da expressão e depois a gente usa a outra, né. Eu sou matório lá das correntes, né, igual a zero. Então, eu vou somar as correntes. Aí eu vou adotar a corrente que chega positiva, então, lá, mais 5 chegou. E mais chegou, mais 2. Agora, o 1 aqui saiu, então é negativo. E o X ali, pro sentido escolhido, né, ele chega, então é positivo, mais X. Igual a zero. Eu consigo descobrir X, né. Aqui eu tenho 7 menos 1, 6, passa pro outro lado, menos 6. O que que significa ele ser menos 6, né? Significa que eu tenho uma corrente 6 ampere com sentido contrário ao arbitrado aqui no exercício. Tá certo? Então, na verdade, eu tenho 6 ampere aqui, ó. Tá bom? Mas a resposta, IX é menos 6. Perfeito? Eu podia também fazer com essa segunda, dessa segunda maneira, né? A mesma coisa, né, pessoal? É. Então, vamos lá, vamos fazer assim, né? Correntes que chegam, 5, mais 2. Chegou também. Vai ser igual as que saem. Quem saiu? 1. Ah, desculpa, né? O IX também chegou, né, gente? E quem saiu? 1. Do mesmo forma, IX é igual a menos 6. Né? Por quê? É só passar esse 1 pro outro lado da expressão, né? Aí ele fica mais 1. Tranquilo? Então, são duas leituras aí que vocês podem fazer pra aplicar a lei de Kischoff, a lei de Kischoff das correntes. Vou fazer uma outra aqui, qualquer, pra vocês raciocinarem aí, né? Então, você tem aqui, ó. 3 ampere. 4. 2. Aí vocês têm que entender também que matematicamente eu posso representar até todas as correntes chegando ao nó. Não tem problema. Façam pra mim quanto é X. Tá? A matemática aqui vai aceitar tudo, né? Mas na prática, né, fisicamente, algumas correntes vão ter que chegar pras outras saírem. Vocês podem fazer uma analogia aí com a tubulação de água, né? Com a derivação. Imagina lá, você tem uma torneira fornecendo água na mangueira lá, e a mangueira tem uma derivação. Tá? A mesma quantidade de água que chega naquela derivação vai ter que sair por ela. Tá certo? Então, é uma analogia aí também pra gente ficar mais nítido aí essa essa formulação aí da da lei de Kischoff, né? Das correntes. É nada mais é aqui do que conservação de energia. Tá certo? Não pode desaparecer nenhuma corrente aí no meio do caminho nem surgir nenhuma corrente. Da mesma forma lá com a água, né? Eu acho que foi mais claro a gente compreender essa lei de Kischoff. Como é que ficou aqui, ó? Correntes que chegaram ali. Sete, né? E corrente que saiu. Sete mais X, né? E corrente que saiu dois. Passa pra lá. Menos sete, isso mesmo. Menos cinco amperes. Então, na verdade, né? Na verdade, na verdade eu tenho uma corrente ali no sentido oposto ao arbitrado ali. E X é igual a menos cinco mas isso significa, né? Que, ó por aqui saíram cinco amperes. Aí bate lá, né? Chegou três chegou mais quatro. Sete. E saiu quem? Cinco mais dois. Sete. Perfeito? Então é um conceito que a gente vai usar muito aí na análise. Da mesma forma a gente tem aqui a lei de Kischoff das tensões. Tá? O que ela nos diz, né? Que o somatório algébrico das tensões em qualquer percurso fechado do circuito é igual a zero. Ou então o somatório das elevações de tensão é igual ao somatório das quedas de tensão em qualquer percurso fechado, tá? Com a leitura exata disso aqui, ó eu poderia fazer aquele mesmo esquema que eu fiz anteriormente, né? O somatório das elevações de tensão igual ao somatório das quedas de tensão. em qualquer percurso fechado do circuito, tá? A mesma coisa que tá escrito aqui, ó o somatório algébrico porque algébrico eu vou adotar sinal se eu adotar sinal positivo pra elevação de tensão eu tenho que adotar negativo pra queda. Então esse somatório vai ser sempre igual a zero. Exemplo olha esse exemplo aqui, ó então como que é o macete aqui, né? Eu vou, por exemplo eu vou percorrer essa malha que é esse percurso fechado, né? Eu vou partir desse ponto até eu chegar nesse ponto de novo o somatório de todas as tensões tem que ser se eu pegar o somatório algébrico isso tem que ser igual a zero, tá? Então vamos pensar aqui, ó na simbologia adotada aqui, ó pra esse sentido horário que eu escolhi percorrer essa malha nesse primeiro elemento aqui na resistência R1 a tensão aumenta ou diminui aqui, gente? Aumenta porque vai do menos pro mais são símbolos ali, não é isso? Então a tensão aumenta eu vou supor que as que aumentam são positivas, tá? Então Vx aumentou e agora que essa fonte de tensão ela tem 5 volts, né? Mas olha só no sentido horário que é adotado ela aumenta ou diminui? Diminui perfeito vai do mais pro menos então menos 5 de novo aqui, né? Então, ó daqui pra cá agora diminui, tá vendo? Menos 3 volts né? E de novo pra fechar aqui, ó meu ciclo, né? A última ali aumenta ou diminui, né? Aumenta então eu tô fazendo assim, né? Percorrendo assim minha corrente aqui vai ter esse sentido, né? Eu sei porque o circuito é simples então aqui aumenta mais 12 isso é igual a 0 mesma coisa que eu tivesse feito o somatório das elevações igual das quedas é a mesma expressão, né? Vou tirar esse V aqui pra fazer a ponta então eu tenho aqui, ó Vx eu tenho aqui menos 8 mais 12 4, né? Passa pro outro lado menos 4 volts o que que quer dizer isso, né? Pessoal, ó Vx igual a menos 4 quer dizer que nessa resistência R1 eu tenho na verdade 4 volts com a polaridade contrária a polaridade arbitrada ali no exercício tá? O que que é isso na prática? Na prática você tem lá seu voltímetro ponta de prova vermelha é a positiva e a ponta de prova preta é a negativa, né? Se eu colocasse aqui a ponta de prova a de referência, né? Desse lado aqui, ó vou pegar o preto aqui colocar-se aqui, ó e a ponta de prova vermelha mais fácil aqui aqui vocês acham que é marcar 4 ou menos 4 na tela do aparelho? A preta é a referência 4 né? Porque a ponta de prova tá marcando quantos volts aquele ponto tem em comparação com a referência tá? Agora se eu inverter colocar a ponta de prova preta aqui e verificar quantos volts esse potencial aqui tá em relação à ponta de prova preta, né? Se tivesse invertido aí sim eu ia tá achando Vx meu instrumento ia marcar menos 4 volts tranquilo? Então é só uma questão de referência tá? E eu posso dar aqui um exemplo pra vocês fazerem vamos fazer aqui um exemplo vamos pegar aqui não tem muito o que inventar nessa parte inicial achem pra mim aqui Vx e R1 tá? No percurso fechado aqui pela lei de queijo das tensões o somatório algébrica tem que dar zero então vamos aqui começar nesse ponto aqui agora então vou contornar aqui e ver quanto vai dar a tensão ali ó vou fazer essa contabilidade ó vou somar aqui as a ordem da soma aqui no a ordem dos fatores não altera a soma, né? Então eu posso também ver aqui ó quem é que peraí que minha canetinha tá aí voltou quem é que sobe ou pelo menos na simbologia aqui, né? nos diz que tá aumentando a tensão é 12 aqui ó aí você tem certeza que sobe no sentido horário, tá gente? e Vx ali tá com aquela simbologia né? tá ali do lado esquerdo aqui da igualdade o restante aqui ó tudo diminui, né? então fica 3 mais 5 mais 2 tá? então 8, 9, 10 passo 12 pra lá menos 12 mais 10 Vx menos 2 perfeito né? o que que vocês vão perceber? que sempre nas resistências a gente tem uma queda de tensão tá? sempre nas resistências pra esse circuito aqui ó eu fiz de propósito aqui né? vocês podem calcular a corrente elétrica que passa por ele né? tá todo mundo em série aqui no frigir dos ovos você vai ter aqui 7 volts aplicado nesse circuito né? porque é esse 12 menos o 5 de lá tá? só tem uma malha dá pra fazer isso um circuito simples e pela lei de Ohm aqui ó eu consegui achar R1 né? R1 vai ser igual a 2 Ohms pra coisa bater né? porque do jeito que eu fiz o circuito aqui ó de propósito aqui 3 mais 2 mais 2 tá dando 7 Ohms tá em série né? a gente vai ver isso daqui a pouco e tem 7 volts então eu tenho 1 ampere circulando aí nesse circuito tá? aí vocês observam que na verdade na resistência de 2 Ohms a gente tem uma queda de tensão com essa polaridade aqui ó de 2 volts né? então a invertida do valor arbitrado aqui pra Vx né? com essa polaridade arbitrada pra Vx tá? nas resistências sempre quando a corrente positiva passa a gente tem uma queda de tensão porque elas são elementos passivos né? elas sempre recebem energia do circuito tá? então sempre isso vai acontecer beleza? então vamos lá pessoal vamos relembrar aqui o elemento sem série então resistência em série e divisão de tensão tá? então olha esse circuito aqui que eu tenho com duas resistências em série uma ligada atrás da outra aí né? fechando a malha ali com a minha ponte de tensão Vs tá? a tensão Vs ela é subdividida aqui ó em V1 mais V2 pela lei de Kirchhoff das tensões né? olha só pela polaridade ali V1 tá elevando a tensão vai ser igual desculpa Vs tá elevando a tensão vai ser igual V1 mais V2 então por isso que a tensão ela é dividida tá? o que que eu posso fazer aqui ó? eu sei quem é V1 pela lei de Ohm não sei? esse circuito gente como ele tem todos os elementos em série ele vai ter a mesma corrente I aplicada a todos os elementos então V1 eu sei que vai ser R1 vezes I né? V1 eu quero dizer atenção só em R1 né? e também eu sei que V2 mesmo raciocínio é igual a R2 vezes I eu substituo isso aqui nessa minha expressão aqui ó então Vs vai ser igual R1 I mais R2 I posso pôr o I em evidências fica R1 mais R2 que multiplica I tá? se eu quisesse encontrar o circuito equivalente aqui ó com uma resistência só uma resistência equivalente aquelas duas em série né? pra esse circuito aqui de baixo eu tenho que Vs é igual a R equivalente vezes I comparando essa expressão que eu achei aqui ó com essa eu tenho que R equivalente é igual a R1 mais R2 então por isso que circuitos em série né? eu sempre vou somar as resistências elétricas tá certo? então generalizando aqui ó se eu tivesse agora N resistências elétricas né? entre os pontos aqui A e B se eu tivesse aqui R1 R2 TRN então minha resistência equivalente eu podia transformar isso aqui numa resistência só em K e B minha resistência equivalente é igual a R1 mais R2 AT RN tranquilo? minha resistência é R de A a T B olha um exemplo aqui ó tá? pra gente ver o que a gente aprendeu aqui tem um circuito uma bateria aqui aplicando 20 volts com uma resistência de 2 ohms R2 1 ohm R3 5 ohms aí eu tenho ali V1 V2 V3 tá? como é que eu acho V1 V2 V3 nesse circuito né? é bem simples qual que é a resistência total aí do circuito? é a soma das resistências né? então tem 2 mais 1 3 mais 5 8 ohms então eu consigo achar a corrente tá? se eu pegar ali 8 se eu pegar ali a tensão aplicada a todas elas né? na hora que eu acho esses 8 ohms né pessoal esse circuito vira isso aqui né? vocês tem que entender ele vira esse equivalente aqui com uma resistência só tá? e aqui continua os 20 volts aplicados lá na hora que eu faço isso né? qualquer corrente aqui do circuito né? é a mesma ali né? aquela corrente I ali ó então aí vai ser 20 sobre 8 20 sobre 8 dá 2,5 com isso eu descubro aqui ó então V1 vai ser a resistência R1 vezes a corrente que a corrente é a mesma para todos os elementos em série então vai ficar 2 droga deixa eu voltar vai ficar 2 vezes 2,5 5 volts 5 volts mesma coisa para V2 né? então V2 vai ser 1 vezes 2,5 2,5 e V3 já vai ser 5 5 vezes 2,5 então já botei ali 12,5 volts tá certo? então se você somar aqui ó 2,5 mais 5 mais 12,5 tem que dar os 20 lá da bateria Leite Kischoff das tensões perfeito? vocês poderiam também aí ó depois vocês façam calculem para mim depois a potência P1 né? a potência só na resistência 1 aí vocês vão ver que isso aqui vai dar 12 vírgula 5 watts calculem a potência P2 P3 tá bom? a P2 vai dar 6,25 e a P3 vai dar 31,25 mesma coisa né? essas três potências aqui né? velocidade com que a energia é dissipada aqui pelas resistências tem que ser a mesma velocidade com que a energia tem que ser a mesma velocidade com que a energia entregue por essa fonte aqui tá? então se você fizer V igual desculpa se você fizer P igual a VI para a resistência 1 vocês vão achar 12,5 P igual a VI para a resistência 2 6,25 P para a resistência 3 vai ser 31,25 e se você pegar aqui P igual a VI na na fonte né? isso aqui é igual a soma dessas três potências né? então a potência da fonte aqui ó é fácil de calcular né? a potência da fonte vai ser os 20 volts vezes a corrente 2,5 então você tem aqui 50 watts na fonte né? se você fizer somatório aqui ó também é 50 watts tá certo? é... vamos aqui agora pessoal resistência em paralelo divisão de corrente é o contrário agora do que a gente viu lá anteriormente né? aqui eu tenho 2 resistências ligadas em paralelo né? então os terminais dela aqui estão conectados né? ambos os terminais conectados e agora a gente tem uma divisão de corrente dá pra gente observar a lei de Kirchhoff das correntes essa corrente aqui da fonte que a fonte entrega IS chega aqui nesse ponto e ela vai subdividir em I1 mais I2 né? então lei de Kirchhoff das correntes IS I1 mais I2 eu consigo saber quem é I1 também né? aí né? vale alertar que elementos em paralelo eles tem a mesma tensão aplicada sobre eles né? porque os terminais deles estão todos são todos tensões comuns ali né? eu tenho essa tensão aqui V ó na fonte é a mesma tensão V em R1 é a mesma tensão V em R2 porque essa região superior ela tem o mesmo potencial e a região inferior também é de mesmo potencial então todos os elementos estão tendo aqui a mesma diferença de potencial tá? V volts eu consigo então descobrir aqui qual que seria a minha corrente I1 a corrente só no resistência 1 vai ser a tensão que é comum a todos dividido por R1 eu consigo também descobrir que a corrente 2 vai ser V sobre R2 posso substituir na expressão então eu tenho que I2 é igual V sobre R1 mais V sobre R2 posso pôr o V em evidência né? isso fica V e multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 se eu estivesse olhando só para esse circuito aqui de baixo que tem uma resistência equivalente aquelas duas em paralelo né? como que eu poderia escrever a expressão da corrente I S desculpa que aqui é I S tá? ó I S ficou estranho ali I S para esse circuito de baixo aqui ó ele não é V sobre R equivalente então se eu comparo essa expressão aqui com essa que eu acabei de achar né? eu tenho a seguinte expressão eu posso comparar e S está no mesmo lado aqui à esquerda e S é igual a V essa primeira expressão multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e essa segunda aqui eu tenho 1 sobre R equivalente então eu acho aqui que para resistências em paralelo né? em paralelo né? o inverso da resistência equivalente é igual a soma dos inversos ali de cada resistência tá? generalizando se eu tivesse várias resistências que é um ponto A em várias resistências aqui ó resistência R1 R2 até uma resistência Rn faltou aqui colocar meu minha resistência também então se eu tivesse aqui R1 R2 até Rn e quisesse achar que a resistência equivalente entre os pontos A e B então generalizando 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais até chegar a Rn se você trabalhar essa expressão vocês vão perceber que a cada dois elementos só vale a cada dois tá? a resistência equivalente a cada dois tá pessoal? a resistência equivalente vai ser igual a multiplicação sobre a soma então você pode pegar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 a gente usa isso aqui toda hora tá? então mas só vale a cada dois tranquilo? vamos fazer um exemplo aqui ó qualquer dúvida vocês me interrompam tem aqui 27 volts uma resistência de 9 e outra de 18 em paralelo tá? então posso achar a resistência equivalente isso aí ó pra achar a corrente total então vai ser a multiplicação sobre a soma 9 vezes 18 sobre 9 a letra ali ficou legal hein? vou ver menor isso aqui 9 vezes 18 sobre a soma 9 mais 18 fazendo as contas aí eu tenho 6 ohms tá? então eu consigo calcular a corrente a corrente total ali que tá ela chama IF aqui no circuito né? então vai ser a tensão toda aplicada 27 dividido por 6 ohms então tem a corrente aqui de 4,5 ampere de novo eu consigo calcular então qual que seria a corrente I1 a corrente I2 consigo achar todas as saídas do circuito né? consigo achar as potências em qualquer elemento né? então a corrente I1 vai ser a tensão de 27 só que dividido só pela resistência de 9 né? de 9 9 ohms aqui então eu tenho aqui 3 ampere e a corrente aqui só pela resistência R2 vai ser vão ser os 27 então a tensão é a mesma para elementos em paralelo todos ali eles têm 27 volts sobre os seus terminais né? todos os elementos 27 sobre 18 aqui ó então eu tenho I2 1,5 ampere tranquilo? e V1 27 V2 27 podia achar as potências e por aí vai tá? vamos entrar no último assunto pessoal seriam os medidores né? vou dar uma passada bem geral aqui sobre os medidores porque lá na instrumentação né? a matéria sobre instrumentos vocês vão ter uma noção bem melhor sobre isso tá? falar só sobre o que tá envolvido aqui a parte de análise de circuito elétrico tá bom? então o que a gente tem que saber aqui né? primeiro falar sobre o princípio de sonamento desses medidores né? os medidores analógicos né? tá? qual que seria né? o princípio de sonamento deles é baseado nesse galvanômetro de Dan Soval tá bom? esse galvanômetro de Dan Soval eu tenho minha representação aqui né? um diagrama dele aqui à direita o que que seria isso, tá pessoal? eu vou ter um imã permanente então aqui tá o polo norte do imã né? em vermelho o polo sul em azul eu vou ter esse imã permanente e imerso nesse campo magnético aqui que vai do norte em direção ao sul eu vou ter uma bobina uma bobina é um enrolamento ali de fio é com um núcleo móvel esse núcleo pode girar em torno desse eixo aqui ó tá? então eu tenho um núcleo móvel é então essa bobina é livre pra girar quando ela gira esse meu ponteiro aqui ó tá vendo? o ponteiro ele marca um valor aqui nessa escala numérica tá? então esse meu cilindro aqui ele consegue girar à medida que ele gira ele vai mover esse ponteiro aqui nessa escala numérica tá? agora por que que ele vai mover de acordo com a corrente aplicada né? nesses terminais aqui os terminais daquela bobina daquele enrolamento que tá lá interno tá? na eletrotécnica também vocês vão ter mais detalhes sobre isso aqui a gente vai pegar só o princípio de funcionamento a gente sabe gente que qualquer condutor elétrico né? quando ele transporta uma corrente elétrica aqui ó tem um condutor que tem aqui 3 amperes em torno desse condutor a gente vai ter aqui um campo magnético tá certo? toda condutor que transporta uma corrente elétrica ao redor dessa corrente elétrica a gente tem um campo magnético vocês lembram lá da física né? se você tem aqui por exemplo uma corrente elétrica entrando aí no entrando na tela aí do computador né? com essa simbologia que eu fiz aqui ó com a mão direita né? você aponta o polegar pra corrente estão conseguindo ver minha mão aqui na apresentação aponta pro sentido da corrente e aqui nos seus nos seus dedos aqui você consegue identificar qual que é o sentido do campo magnético tá? pra gente teria um campo assim tá bom? é e por aí vai é mas por que que eu tô falando disso, né? porque vocês observam aqui nessa figura que eu já vou ter um campo magnético permanente devido a esse ímã aqui que eu tenho um polo norte e sul então tem minhas linhas de campo aqui indo do norte pro sul ó fixas certo? quando eu coloco quando eu insiro uma corrente aqui nesse meu condutor né? ele tá indo lá pra bobina a bobina tá rodeando contornando aquele núcleo móvel, né? saindo aqui ó desse lado de cá então quando eu coloco uma corrente aí essa corrente também tem um campo magnético ao redor dela quando eu faço aquele enrolamento lá na bobina na verdade eu vou ter ali uma resultante também de campo magnético tá? pensando individualmente ali na corrente que passa aqui na bobina ela vai produzir um campo magnético esse campo magnético devido a corrente aqui ó ele vai interagir com esse outro campo magnético permanente tá? então quando a gente tem essa interação a gente surge aí forças magnéticas né? tanto na bobina no fio que tá na bobina quanto no imã tá? só que o imã é fixo e só a bobina é móvel então por isso que a bobina vai girar tá? à medida que essa corrente surgir nela surgir nessa bobina móvel né? então na verdade eu tenho corrente elétrica na bobina então eu tenho é quando eu tenho essa corrente eu tenho a criação do campo magnético né? é ao redor do do fio ali da bobina e dessa interação entre o campo magnético do imã permanente com esse campo magnético da bobina eu vou ter uma força magnética tá? vocês vão ver isso lá já viram na física vão ver na eletrotécnica né? pra eu saber o sentido ali da força né? a relação entre o sentido da força magnética da da densidade de campo magnético e da corrente né? a gente usa a regra da mão esquerda porque é uma ação motriz tá? então você colocaria seu polegar aqui apontando pra vai ser difícil desenhar uma mão aqui tá gente? muito difícil no quadro já é difícil né? seu polegar vai apontar não ficou terrível não tá? o polegar vai apontar pra força indicador vai apontar pro campo e aqui o dedo médio vai apontar pra corrente com a mão esquerda né? então fazendo essa regrinha da mão esquerda a gente consegue descobrir o sentido ali que a força percorre que a força percorre não a gente consegue descobrir o sentido da força que vai fazer girar aquele aquela bobina móvel ali no interior do medidor tá? então vamos vamos pensar aqui ó o indicador meu tá indo do norte pro sul a corrente elétrica tá descendo aqui por esse condutor ó a corrente lá então você vai ter uma força aqui né? fazendo com que esse lado aqui da espira ela tem uma força pra cima tá? você pega agora do outro lado você já observa desse lado de cá que a corrente já mudou de sentido mas o campo magnético mantém e aqui esse feixe aqui de condutores vai experimentar uma força pra baixo né? isso aí vai aplicar um torque ali no meu no meu na minha bobina aqui né? meu eletroíma na verdade tá inserido aqui nesse campo magnético permanente tá? então quanto maior a corrente elétrica maior vai ser esse campo maior vai ser a força e maior vai ser o deslocamento então por isso que o meu ponteiro aqui ó ele vai indicar né? nessa escala graduada ele vai indicar proporcionalmente a corrente elétrica inserida entre esses terminais aqui da bobina móvel tá certo? deu pra ter uma noção pessoal do funcionamento? então baseado nesse medidor de danço que a gente monta aqui agora o amperímetro né? a gente fala do amperímetro do voltímetro e do omímetro né? são os medidores pra medir corrente elétrica tensão e resistência naqueles multímetros né? a gente consegue através do tapa de seleção dele escolher entre medir tensão medir corrente né? medir resistência e outras funções mais que tem ali tá? a observação aqui do circuito elétrico né? da análise né? é que quando é amperímetro isso na prática também né? sempre quando a gente tá na função de amperímetro lá com o multímetro a gente deve ligar o circuito em série tá? vai explicar por quê já o voltímetro sempre em paralelo tá? então vamos aqui ó aqui eu tenho um exemplo então de um amperímetro nesse caso superior aqui eu tô com um amperímetro ideal tá? e aqui embaixo eu tenho um amperímetro real vamos fazer uma comparação entre eles aqui então apliquei uma tensão sobre esses terminais do circuito liguei aqui meu amperímetro meu amperímetro ideal o amperímetro ideal vocês estão vendo que ele tá ligado em série né? e quando ele é ideal a resistência interna dele aqui é nula não vai ter queda de tensão nenhuma sobre os terminais do amperímetro porque ele é ideal ele vai marcar a corrente nominal aqui do circuito tá? mas na prática o meu amperímetro ele é representado assim ó ele tem um medidor aqui ó né? com a resistência em série do medidor essa representação aqui é o galvonômetro dançoulo que a gente viu anteriormente né? o que que acontece? ele vai estar indicando qual que é a corrente elétrica só que a gente não pode desprezar pessoal por mais que a bobina aqui seja feita por um material condutor né? um material aí com a com a com a baixa resistividade né? com alta condutividade ele é um material real então ele tem uma uma mínima resistência a passagem da corrente tá? por menor que seja ela existe no mundo real então a gente representa aqui né? por Rm a resistência do medidor e na prática no amperímetro real quanto menor for essa resistência né? melhor a qualidade da medida porque menos ele vai interferir aqui na minha medição tá certo? vamos por um exemplo prático aqui ó vamos supor que aqui eu tenha 12 volts coisa bem boba né? e que minha resistência aqui que eu tô querendo medir 100 ohms que eu tô querendo medir não minha resistência é de 100 ohms e eu tô querendo medir a corrente nesse circuito então é teórico aqui né? a corrente I vai ser V sobre R 12 dividido por 100 então é 0,12 ampera certo? agora considerando aqui um mesmo mesmo circuito só que na realidade vamos supor que a resistência do medidor seja de 10 ohms tô exagerando aqui tá? isso aí vai ser bem pequeno tá? então olha só como o instrumento de medida vai influenciar a minha medição de corrente nesse circuito aqui né? aqui eu já vou ter o que? que a corrente vai ser eu tenho duas resistências em série agora né? 110 né? 100 mais 10 ali então vai ser 12 dividido por 110 então meu instrumento de medida ele causou ali uma interferência na medição da corrente se eu pegar ali 12 dividido por 110 eu já vou ter uma medição de corrente de 0,109 né? ou 0,11 aqui ampera tá bom? então quanto menor for a resistência interna do meu instrumento maior a qualidade dele e o mais próximo da realidade ele vai medir tá? é claro vocês vão ver lá na instrumentação que isso é passivo de calibração e tudo né? aqui eu só tô dando essa essa importância à parte de análise dos circuitos tá bom? então isso tudo é um perímetro sempre ligado em série né? só lembrar que a corrente ela precisa percorrer aqui todo esse calvonômetro de dançovol né? pra o meu ponteiro ali indicar alguma corrente então por isso ligado em série já o voltímetro gente a gente liga em paralelo tá? por quê? né? vamos imaginar aqui ó vamos vamos supor que eu coloco uma fonte de corrente aqui ó tô pondo uma fonte de corrente vamos supor que eu tô pondo aqui 2 amperes se minha resistência aqui também é de 100 ohms igual eu tava ali atrás né? eu consigo saber qual que é a tensão medida aqui você tá vendo meu voltímetro é esse símbolo de carro ele tá medindo aqui a tensão elétrica nesse circuito tá? então ele vai medir quanto né? V igual a RI ele vai medir aqui 200 volts não é isso gente? V igual a RI 200 volts agora como é que eu monto na verdade aqui o meu voltímetro real né? o que que acontece pessoal? por que que eu não posso simplesmente pôr só o galvanômetro dançou em paralelo com essa resistência tá? por que? vocês estão vendo aqui ó que eu falei pra vocês né? essa bobina aqui é um material condutor né? que tem uma resistência muito baixinha tá? um material lá condutor de qualidade resistência bem baixinha se eu ligar simplesmente o galvanômetro de dançou em paralelo aqui com essa resistência R1 pra melhorar meu exemplo aqui pra aceitar a minha vida né? vamos pôr aqui aqui eu tô com mil ohms ó é um exagero deixa eu mas tudo bem é só é só teórico aqui o exemplo não tem ali dois mil volts tá? só teórico o que que vai acontecer? se eu colocar o meu medidor aqui é em paralelo é ficou muito grande esse valor vamos voltar aqui deixa o 100 deixa ali os 200 volts vamos abaixar a corrente senão fica um negócio muito exagerado 0,2 ampere aqui ó aí como que acontece? aí tudo bem né? mil ohms 0,2 ampere 200 volts tá certinho? é ficou melhor ficou mais mais real aqui é então o que que vai acontecer aqui gente ó se eu colocar um medidor aqui com a resistência muito baixinha né? um medidor de muito boa qualidade em paralelo com essa resistência vocês concordam que a maioria da corrente a corrente não é boba nem nada né? ela não vai preferir um caminho que tem mil ohms ela vai preferir o outro que não tem quase nada então toda a corrente vai passar lá dentro do meu instrumento e vai acabar danificando o equipamento vocês entenderam a moral da história aqui eu não posso ligar um amperímetro nunca né? na função de amperímetro lá o multímetro em paralelo vai queimar por quê? ele tem a resistência muito baixa na hora que você conectar isso no circuito toda a corrente vai passar pelo seu equipamento e vai danificar o equipamento tá? então por isso que na função de voltímetro a gente além do galvaname de dançova que tá aqui representado em azul igual anteriormente a gente tem uma resistência em série aí ó uma resistência interna do instrumento em série uma resistência bem alta tá? de modo que ela não interfira aí na minha medida tá? por quê? na realidade vocês vão ver que essa resistência aqui ela vai causar interferência é no exemplo anterior como que eu tinha feito ó eu tava considerando a resistência do medidor aqui de 10 tá? e vamos supor aqui então já que eu falei que é alta né vamos pôr que aqui é 1 mega e ver quanto que vale essa e ver quanto que esse meu voltímetro vai medir né então no meu exemplo eu tenho uma tensão uma corrente aqui aplicada meu circuito 0.2 ampere no primeiro ali foi fácil 0.2 vezes 1.000 ohms 200 volts no segundo eu tenho aqui meus 1.000 ohms né eu tenho eu tenho que calcular a resistência equivalente desse circuito a multiplicação sobre a soma né eu tenho 1.000 ohms ele vai ser vezes 10 mega 1 vezes 10 elevado a 6 né e a 10 mega insere com os 10 lá né mais 10 aqui ó e embaixo eu tenho a soma então vai ter os 1.000 ohms mais 1 vezes 10 a 6 mais 10 então vocês vão ver né aqui pra a gente vai encontrar um valor muito próximo porque meu instrumento eu coloquei ele com a qualidade boa né porque a resistência séria ali do instrumento ela tá alta tá se ela fosse baixa a gente ia ter uma interferência muito grande então fazendo aqui na calculadora né eu vou encontrar aqui ó uma resistência equivalente bem próxima da real do circuito né vai ser 99 999 ohms então com isso né qual que seria a tensão medida aqui pelo meu medidor né ele mediria ó o poema aqui tá vai ser a corrente 0.2 vezes 999 vai dar um valor bem próximo dos 200 volts tá mas isso aqui é pra mostrar pra vocês que o próprio instrumento de medida ele causa interferência no meu no meu sistema tá seria um sistema seria um lá na instrumentação a gente fala que esse tipo de medidor ele é invasivo tá bom claro que aqui a gente tá mais preocupado com a análise beleza gente e pra finalizar aqui o assunto de hoje eu tenho aqui o medidor de resistência elétrica tá o homímetro você muda lá seu dispositivo pra função de homímetro vamos imaginar que isso aqui ó o que tá à esquerda do risco que eu fiz aqui na tela é o meu sistema de medição e aqui a resistência que eu quero medir o RX tá a observação que eu faço aqui é só a seguinte né você também tem aquela mesma ideia você tem um voltímetro aqui ó aquele mesmo voltímetro do slide anterior tá voltímetro real e aí a gente usa a lei de Christchurch das tensões aqui pra isolar ali qual que é o valor da resistência eu não conheço o valor da resistência a observação também é a seguinte né pra fazer essa medida eu preciso energizar o sistema então meu aparelho ele tem que energizar o sistema aqui ó eu tenho uma bateria né energizando o sistema então é diferente aqui do meu medidor lá meu galvanome de Dansova né que é um sistema eletromecânico digamos assim é o mesmo princípio de funcionamento lá de um motor elementar né regra da mão esquerda tá você tem a transformação ali da energia elétrica no energia mecânica né que é o deslocamento do ponteiro é aqui ó então a esquerda é meu instrumento então olha só gente meu voltímetro vai medir a tensão eu conheço a tensão da bateria né e eu quero descobrir RX então matematicamente eu posso percorrer essa malha que eu conheço os elementos né eu sei também qual que é a resistência do galvanome de Dansova a resistência séria do voltímetro tá então eu posso somar essas contribuições de tensão então tensão da bateria mais desculpa é a que energiza né tensão da bateria é o que excita o circuito então positivo para elevação de tensão negativo para as quedas de tensão então fiz todas as quedas de tensão aqui nesse circuito RS vezes a corrente RM vezes a corrente e RX vezes a corrente isola o sistema e acho a expressão aqui para RX em função dos outros parâmetros todos conhecidos tranquilo gente é só uma ideia aí de como os instrumentos funcionam né então para o caso aqui também do homímetro o meu elemento fica em paralelo e uma dica prática também para vocês né quando vocês estão lá com o voltímetro na função de homímetro na mão ponta de prova vermelha e preta aqui na mão né é nunca pegar aqui sua seu resistor e pressionar ele contra as duas pontas de prova com os dois dedões assim nunca fazer dessa forma tá porque na hora que você pressiona lá na ponta de prova na parte metálica com seu com sua mão aqui com o dedão você está inserindo a resistência do seu corpo em paralelo com a resistência que você quer medir tá isso aí vai dar uma influência grande na medição então o indicado é usar um dedão só para fixar a resistência e a outra você só encosta claro né se for uma medida de maior precisão aí vai usar um outro instrumento mais bem preparado aí ele já tem umas pontas de prova para segurar o elemento né mas não é o caso é só um caso mais prático mesmo tranquilo gente alguma dúvida mas não é o caso